Vem pra cá, elenco, já estamos indo embora. Muito obrigado a todos no Brasil. Fiquem com o TV Fama, Marcelo Zangrande e Flávia Viana. Nós voltamos amanhã às 5 da tarde. Lembrando que o sorteio é daqui a pouco no YouTube. Põe aqui, ligeiro, ligeiro, antes que acabe, antes que feche. Antes que o Piranha dê o blackout, TV é a crítica, tá? É aqui, aqui, ó, aqui, viu? Ei, ei, é, 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 vamos cantar a atração do Halloween. Vamos lá, Cancelados do Piseiro, a Cunha Renato. Cancelados do Piseiro Ele tem experiência, então tá à disposição Tá com tudo em cima, um tremendo cinquentão Quando toca o piseiro, bota pra quebrar O coroa ainda tem muita lenha pra queimar Não precisa de viagra pra ser homem Se der mole, ele tome Come ovo de cotorna, amendoim, mocotó O coroa ainda solda, faz cabelo, se pó Ele tem carro importado Mansão e muito dinheiro As mina virá quando ele chega no piseiro O coroa poderia até ser o seu avô Mas só gosta de boizinha Cuidado com o coroa, pega a dor Mais uma Cunha Renato, mais uma, mais uma Aponta o maconheiro, aponta o maconheiro Aponta o maconheiro, dá o canego o dia inteiro Lê, 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 lê Maconheiro quer lamber Tá de larica, tá, tá, tá Tá de larica, tá, 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 tá Tá de larica, tá, tá Tá de larica, tá, tá Tá de larica, tá, 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 tá Pode ser mais um, Elis Acunha Renato! Ô moleque, cadê teu macho? Tá preso, tá preso E por que prenderam aquele otário? Ele não fez nada, afrojaram Ô menina, cadê o teu boy? Tá preso, tá preso Tu disse que ele trabalha o dia inteiro Mas ele é maconheiro Ô moleque, cadê teu macho? Tá preso, tá preso E por que prenderam aquele otário? Ele não fez nada, afrojaram Ô menina, cadê o teu boy? Tá preso, tá preso Tu disse que ele trabalha o dia inteiro Mas ele é maconheiro Atenção Deixa aqui, TVA Crítica Deixa aqui Daqui a pouco é o sorteio Pra todo o Brasil Qualquer lugar do Brasil Nós vamos sortear hoje 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 Oi Olha Depois do sorteio ainda tem mais uma novidade O comandante de Sica O comandante desta aeronave Rapaz, não acredito nisso não Contem logo Não, não Longe Longe de minha fofoca Longe de minha fofoca Essas coisas Só depois de sorteio que pode dizer É coisa boa? Lógico que é boa Oi Pois não, Elis Depois da promoção Né? Ei Peraí Peraí, eu já te ouvi Então, pessoal É coisa boa Inscreva-se enquanto é tempo Se queira Eu já sou inscrito Ótimo Beleza Cruza os dedos Torça Que eu quero trazer você Mais um acompanhante De qualquer lugar do Brasil Passagem aérea Hospedagem Alimentação Ingressos Show A cerveja E pava Por nossa conta Água mineral Por nossa conta Pipoca Agudão doce Ei E quem já é inscrito Compartilha com quem ainda não se inscreveu Muito bem Muito bem Vai convidar seu amigo Sua amiga E outra coisa Pode voltar a assistir televisão Você Inscreve-se No seu smartphone E pra não consumir os dados Vai pra televisão Já 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 Vamos dar de presente Pra você Em qualquer lugar do país Quer vir a Manaus Quer conhecer essa belíssima cidade Quer conhecer o norte do país Uma das regiões mais ricas do planeta Quer conhecer Quer vir pra cá Vai ser um passeio muito Muito agradável É só você se inscrever no nosso canal E dizer assim Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero ir pro Reveu O Reveu O Halloween O Halloween O Reveu O Halloween Vem no Engenho Com o Rodrigo Tizer O nosso Michael Simony Balão Mágico E os cancelados do Piseu Vamos fazer o seguinte Vamos cantar mais um ano Mais um ano A gente vai pro intervalo Tomar uma aguinha E quando a gente voltar A gente vai conferir a audiência Como é que tá Saber os números Os números Né E o nosso milhão Né O nosso gafanhoto ali Continua fardado de milho Até bater dois milhões Agora Já disse Se você quer apressar o negócio O processo Eu tenho a solução O que é Aquela tatuagem Com a minha letra S É Tá bom Pois não Elis Tensão Comando falando Torre falando É ele tá sabendo Ele tá sabendo Agora eu tentei Antecipar O que que eu disse pra ele Toalha Quer trocar Se você fizer um S Tatuado na bunda Tá livre Você fica livre Vai ser É o problema dele É mostrar o corpo Olha Mas é um lugar Que nem você vai ver Oi Eu não gosto Se você não tem Vai ter a primeira Vamos cantar mais uma E vamos para o intervalo Cancelados do Piseiro A Cunha Renato Cancelados do Piseiro Cancelados do Piseiro Cancelados do Piseiro Levantando a poeira No enterro do maconheiro E uma homenagem a Michele Que tá em casa cuidando Do nosso foco cuidando Da 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 Caterine Você vai fazer O baculejo O baculejo Sozinho Você e o elenco aliás Tá Vem embora amiga Vem é logo Vem é logo amiga Bracial Saudades A Cunha Renato Cancelados do Piseiro Sou muito assanhada E adoro um babado Fico excitada Quando vejo um delegado Vem me algemar Que eu te dou um beijo Vem meu delegado Vem me dar um baculejo Abre os braços Dá uma viradinha Mãozinha na parede E empina algum dia Olha pro lado Vem soltar um beijo Vem meu delegado Vem me dar um baculejo Vem delegado Vem me dar um baculejo Vem delegado Vem me dar um baculejo Vem delegado Vem delegado Vem me dar um baculejo Voltamos já Brasil Não pode falar sor Não Sor não Promoção 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 Não pode falar sor Promoção Hoje é o resultado da promoção Resultado da promoção Hoje é o resultado da promoção Então se inscreva Você que não é inscrito No nosso canal Se inscreva Avise seus amigos Avise seus amigos É bem Samurai Dá retorno no microfone Dos caras Amarelo Amarelo Fala Fala Chega Chega Ou você é passiva da promoção Dos inscritos Você vai ganhar um par Daqui a pouco Exatamente Daqui a pouco sai o resultado A gente está esperando você A gente está feliz Vai ficar feliz em conhecer você Sério mesmo Bate uma curiosidade Saber quem é que vai ganhar Gostei A recepção do jumento São dois São duas pessoas Né Siqueiros Agora Então Vamos ficar muito feliz E é isso aí Precisamos Que tu se inscreva Entendeu Compartilha também Machadão Convida aí Machadão Machadão Vai Machadão Bora gente Participar aí Dessa promoção aí Bora 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 mano É nóis É nóis É o crime Isso É isso aí Mas é o crime É isso aí Vai vai Eita porra É isso mesmo Pessoal Eu quero inclusive Fazer uma promoção Agora a partir de novembro A gente vai colher uma grana Fazer um pix Para fazer um implante Peniano para ela No Japão Já estão fazendo É Você escolhe o modelo Rambo 1 Rambo 2 Schwarzenegger Ou Predador Você sai escolhendo É É É Sabuguinho 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 Convida Convida o povo Vamos lá Vamos lá Convida para se inscrever Vamos lá É isso aí Galerinha Se inscreve no canal Que a partir do momento Que você se inscrever no canal Você já vai estar inscrito E Vai não Vai não Isso é Sensação E concorrendo a promoção De Dois ingressos Aqui para vir Para mandar Ingressos Não É um pacote Passagens aéreas Hospedagem Alimentação E as entradas Para o show No Halloween É que está errado No TPI Eu vou mandar dois Ingressos para São Paulo Vamos lá O sorvete O sorvete O sorvete E agora sim Iremos para o segundo round Daqui a pouco O resultado do sorteio Você que está inscrito Em nosso canal Põe aqui TV a crítica Você que só Só quem estiver inscrito Só quem estiver inscrito Concorre A um pacote completo Eu vou mandar buscar você Em qualquer parte Desse país Você mais um acompanhante Passagem aérea Por nossa conta Hospedagem Alimentação Convites para o show Vai ficar no lugar especial Pertinho De todo o elenco Do Siqueira Da minha família E de todo o elenco Você vai ficar com a gente Assindo o show Num lugar muito privilegiado Quero lembrar Ao povo de Manaus Que o telefone Para o Ingressos em casa Eu vou colocar na tela O ingresso em casa Você pode ligar Marcar A hora que você quer receber O seu ingresso No seu trabalho Na sua casa No seu apartamento Com toda a segurança O telefone é o 9-9335-6516 9-9335-6516 Já estamos na reta final Reta final São só 300 lugares Não queremos mais do que isso É uma ordem minha Desculpem a arrogância Mas eu quero tranquilidade Para mim Para os meus E para você também Nós queremos o que? Um lugar seguro Confortável Que todos possam se conhecer Conversar Sair para fazer foto Sem medo de nada Num lugar aberto Eu acredito que O que a gente está preparando Acho que vocês vão gostar Acredito que vocês irão gostar Então se você quer o ingresso Na sua casa Liga 9-9335-6516 Lembrando que é Open Bar Menores Lógico Só podem tomar A gente só libera Água É água Água inclusive E para você que é maior de 18 Cerveja Itaipava À vontade Cerveja À vontade Livre, livre, livre Se fica embriagado Vai para o igarapé De cabeça Para baixo É o jacaré Te come Ligue agora E peça seu ingresso Em casa Quer tirar dúvidas? Fly ingressos Coloca o site deles Por favor Fly ingressos Ingressosfly.com E a nossa agência oficial É a Viaja Promo Arroba Viaja Promo Essa agência de viagens Que você está vendo aqui Ela tem um pacote completo Com passagem aérea Hospedagem Alimentação Passeio Você vai conhecer os botos Você vai conhecer a pesca Os flutuantes Você vai se apaixonar pelo Amazonas Eu tenho Não tenho Olha Você vai sair falando tão bem Tão satisfeito Que eu tenho certeza Você vai querer voltar com a família Então vamos lá E vamos lá Vamos lá Atenção Youtube Atenção O nosso canal O nosso canal Nós temos agora 1 milhão 820 mil inscritos Nossa meta é 2 milhões Nossa meta é 2 milhões Já já eu vou sortear Já já Desculpem Já já Nós vamos dar de presente Vamos presentear você Em agradecimento a você Nosso querido e amado público Você Que está Em qualquer lugar desse país Eu vou mandar buscar você Mais um acompanhante Você Mais um acompanhante Pode ser sua namorada Seu pai Sua mãe Quem você achar legal Hoje é o resultado Para dar tempo Para você se organizar Arrumar a mochila Arrumar as malas Né E vai Olha Olha Vai conhecer a gente Olha que presente Desgraçado Né Tanta cor boa Para conhecer na Amazônia Eu quero conhecer o elenco Né Tirou meu raciocínio Não faço mais não Nós vamos Presentear você Mais um acompanhante Com passagens Aéreas E de volta Hotel Tudo pago Alimentação Hospedagem Já falei E convites para o seu show Num lugar privilegiado Com um elenco Com o Siqueira Com o Henrique Com o Nona Laura Tá bom? Quer vir? Quer vir? Quer Começa 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 a inscrever-se Agora Vai Ei Você já é inscrito? Não Fique tranquilo Você vai participar Mas se queira Eu me inscrevi Há dois anos atrás Você vai participar Você vai participar Não se preocupe Você tá inscrito Pode participar Vai lá Tá vendo na televisão? Inscreva-se Através do seu smartphone Inscreva-se E volta a assistir na TV Não tem problema Não é obrigado a assistir No YouTube Não Não E o resultado é daqui a pouco E já fui informado Com a diretora Elis Que vai ter uma surpresa Logo após O presente Quando a gente der O presente Quando a gente presentear A gente vai ter Outra surpresa Não sei o que é Não sei o que é Pode ser o antigo O carro do Tuvalha Podre Pode Não é? Uma fogueira Já vai buscar lá no Mineiro É, já vai buscar lá no Mineiro Então Daqui a pouco Elis Tem muita gente lá Conversando Pedindo pra vir Deixa eu ver O pessoal Olha, olha Acelerou Acelera 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 Tá indo Tá indo Vamos lá Acelera Vamos lá Vamos lá Mostra o pessoal aqui Dizendo Eu quero Siqueira Eu quero Eu quero Coloca o pessoal do YouTube aqui Vai Eu quero ver o pessoal Eu quero Siqueira Eu quero Eu quero Você tem que dizer isso? Eu quero ir pra Manaus Eu quero ir pra Manaus Eu quero ir pra Manaus Tá? Vamos lá Cadê? Cadê? Ah Tava indo Tão bem Tempo esgotado Piranha Tempo esgotado Piranha Daqui a pouco a gente coloca Atenção Vem pra cá Atenção Brasil Que rufem os tambores Vamos presentear agora um inscrito em nosso canal Conforme foi prometido Vamos trazer Você Mais um acompanhante De qualquer lugar desse país Para o Halloween Dia 30 Próximo sábado aqui em Manaus Eu queria que colocasse já o telefone aqui também Pra que as pessoas daqui Que querem comprar ingresso As pessoas daqui É o ingresso em casa Você liga Agenda Marca o dia que você quer receber E vão levar na tua casa 9 9 3 3 5 6 5 16 Pode ligar agora Lembrando É Open Bar Cerveja Itaipava Vontade Gostou? Você compra o seu ingresso E vai tomar sua cerveja Itaipava gelada A vontade Quantas vezes quiser Tem água também? Tem 9 9 3 3 5 6 5 16 Liga agora Tá chegando a hora Tá chegando a hora É sábado que vem E vamos anunciar o ganhador da promoção do Youtube TV A crítica do Halloween Eu tô emocionado Quem não tá? Quem não tá? Vem Atenção Oi Atenção No telão O nome do ganhador que vai vir pra Manaus Com um acompanhante Energia 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 Sai O ganhador é Felipe Santos Sai da frente Felipe Santos Felipe Santos Felipe Santos Felipe Santos Felipe Felipe Você tem que entrar em contato urgente Com o Instagram TV A Crítica Oficial TV A Crítica Tá? Se bater tudo direitinho As regras Até amanhã Às 5 da tarde É o tempo máximo Pra gente poder É emitir passagem Reserva de hotel Essas coisas todas Entendeu? Felipe Santos Você e mais um acompanhante Vão vir pra Manaus Sábado que vem Mas atenção Atenção O patrão de Sica Tem um recado pra vocês Um recado Onde? Onde, amado mestre? Onde? De onde vem? Do telão? Sai da frente Sai Me perguntam Se podem vir visitar A TV A Crítica Então, olha só Você que é inscrito No nosso canal A gente quer que você Interaja A gente vai escolher alguém Pra sexta-feira Vim almoçar conosco aqui Conhecer as instalações da TV Quem sabe aí Bater um papo Com os nossos apresentadores Repórteres Com toda a turma Que faz essa televisão Que vocês adoram Que vocês amam E que nos acompanham Então, olha Você que é inscrito No canal do YouTube E se não é Se inscreve logo E, olha Interage com a gente Que a gente vai escolher alguém Pra almoçar Nessa sexta-feira Conosco aqui Almoçar comigo Com os outros diretores Gerentes Conhecer a nossa casa Tá bom? Tô esperando vocês, hein? Escreve E interage lá Beijo E ele pagando Esse é meu chefe Esse é meu patrão Esse é meu patrão Entenderam como é que é? Interage lá Se você tem vontade De conhecer os estúdios Da TV A Crítica De almoçar com a diretoria É só se inscrever No canal do YouTube Meu filho Agora interage Bastante Nas lives Na nossa comunidade Toda semana Olha que beleza Toda semana A nossa equipe Vai escolher Alguém Pra estar conosco Lembrando que você Precisa ser morador De Manaus Pra participar Entendeu? Morador De Manaus Tá bom? Vamos mostrar a contagem No YouTube Como é que tá? Atenção Vamos ver os números Vamos ver os números Atenção 1.822.185 Ei, eu quero fazer Uma outra surpresa Não sei se eu digo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Eu queria Eu queria que a Viaja Promo Entrasse comigo Era tão bonito Que eu pudesse fazer Mais duas pessoas Não era isso Não era Será que o De Sica Arracha comigo O que custa pra De Sica O cartão de crédito dele Aquele cartão preto bonito Sabe aquele cartão dele Sabe aquele que não tem limite Sabe É igual o município É assim O dele é Aquele cartão preto Cadê a cara dele? Cadê a cara? Cadê o chão? Ué, ué, ué Ele topou! Um olhar de estudo Um olhar de estudo Um olhar de estudo Eu leio as pessoas Eu tenho um scan natural Ele sorriu porque quis Se sorriu Se arrombou Se arrombou Ei Atenção Atenção Viaja Promo Viaja Promo A agência oficial A agência oficial Que está trazendo Famílias Acreditem Famílias De todo o Brasil Famílias que eram Sim, famílias Crianças estão vindo Com os pais Porque é um show Que começa Cinco, cinco e meia Quatro da tarde Os portões estão abertos Para tirar foto Filmar Conhecer todo o elenco A minha família É minha casa Para receber a sua Receber a sua família A minha casa está De portas abertas Arroba Viaja Promo Vai lá agora Dá uma pressão No Instagram deles Dá uma pressão Olha, Siqueira Está querendo Trazer mais duas pessoas Vão lá agora No Instagram deles Viaja Promo Viaja Promo Isso Vou tentar Trazer Vou tentar Não prometo Não posso prometer Se de cinco Pagar a metade Né Que não é nada Ele riu Ele riu Já arrombou Olha, não é nada Não é nada Não é para de cinco O que é O que é Uma passagem Um almoço É, um almoço Uma hospedagem Uma alimentação Os ingressos Que não é de graça Ele vai ter que pagar Então, olha Não é nada demais Para fazer mais duas pessoas felizes Duas pessoas felizes Em qualquer lugar do Brasil É Ei Ei Espera aí Vamos lá Renato A cunha bateria aí Para o Mudim pedir Vai Ele vai apelar Vamos apelar Vai Vai de cica Você vai apelar Vai, vai Apele Apele Vai Apele Vai Vai Ô Mudim Tem tanta gente querendo vir Peça de cica Vai O que é que está faltando? O que é que está faltando? O que é que está faltando? O almoço Apele 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 O almoço Apele 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 Tá bom Tá bom Parou Ei Oi Ele está brigando comigo aqui Está brigando comigo Pessoal Vamos apelar Vai lá no Viaja Promo Diz Libera mais duas passagens Vai Vai na Viaja Promo E eu quero trazer mais duas pessoas aí amanhã Agora só que para quem está inscrito no TV a crítica no canal Tá Vamos dobrar a meta Porque se dobrar a meta A meta tem que ser alcançada Aí a meta Oi Tchau Volto já Volto já Só para dar tchau É Tava tão bonzinho Rapaz Felipe Santos Parabéns Ele já entrou em contato Ah É com novas mídias Oi Olha Felipe Santos Parabéns Parabéns Felipe Parabéns Ele parece o Tico Santa Cruz Não é Rapaz Rapaz Ei E para vocês que não ganharam Não fiquem tristes Vai ter outras premiações Com decorrer do ano O ano que vem também Então não Mas peraí Vamos começar com esse Não claro É só para explicar mesmo Agora deixa eu explicar uma coisa Certo Vamos assistir Felipe Santos tem que entrar Urgentemente Em contato com a gente Felipe O mais rápido mano Por favor O mais rápido possível Através do Instagram Da TV Crítica Vai explica melhor É Felipe Entre em contato Pelo Instagram TV Lá no direct Fala Oi eu sou o Felipe Manda E a família dele também Que está assistindo aqui A nossa live Avisa ele Vai que ele não esteja assistindo Mas avisa ele Fala Felipe Entre em contato urgente Com a TV Crítica Você ganhou Você ganhou Você vai para Manaus Tá bom Vai para Manaus Felipe é para dar tempo E emitir suas passagens Sim Aí A equipe vai O jurídico da TV Vai fazer isso Porque a passagem Tem que sair no nome dele Agora a gente precisa Emitir a passagem rápido Para a burocracia Além de tudo A hospedagem Tudo certinho Não tem que ser feito Se ele não fizer contato Já foi Eu vou passar para outro Medianamente Vamos refazer Muita gente querendo Vim para Manaus Para conhecer E amanhã com fé em Deus Nós vamos mexer no coração Jesus vai mexer no coração Olha aí Do dono da Viajar Promo Agência oficial Não é? Mais duas passagens Uma do chefe Uma do chefe Outra da Viajar Promo Se Deus se permitir Olha aí De cica Ei Quem é que manda aqui? Quem é que manda? Quem é que manda? Tem que agradar Seu milho Seu otário Olha o cabelo Na selagem Selagem Vem cá Lucas Vem cá Lucas Oi Tamiris Muito bem Olha que chega Tá brilhoso Muito sedoso Olha ela Ai Como uma deusa Isso é óleo Isso é óleo salário Você me mantém O seu jornal Acrítica Como uma deusa Felipe, Felipe Tu entra em contato Felipe Vem Alec Vamos embora Vamos embora Tá bom Ponto com Facículos Enem Acrítica Nós pensamos no seu futuro Conteúdo Sars Plataforma de educação Patrocínio Centro Educacional Adalberto Vale Uninorte E Escolas Idaã Realização Jornal Acrítica Olha o governador Anuncio que vai ampliar A venda de ingresso Lá do meu show Vai dar muito Acabou o programa Felipe Santos Entra em contato rápido Felipe Santos Olha Felipe Felipe, tu ganhou É tu, mas o acompanhante Tá, vamos Vamos embora Tamiris Aê A nossa Harry Potter Do jornalismo Tudo de bom pra você Boa noite Vamos embora Deus é bom Diabo não presta Acabou Acabou-se